Vai vai vai!!! Vai vai caramba!!! Uxiii!!! Ai caramba!!! Vai vai!!! Uuuu!!! Uuuu!!! Quem fez o gol? Calma aí, quem fez o gol? Eu nem vi Calma aí, Vicky Tá dormindo, meu Deus Quase o menino fez gol Se não é o Rafael, eu não gosto de sair daí da frente Corre, corre, corre Corre aqui, corre aqui Vai pra frente, vai aqui Mano Tira, tira, tira Por que quando é que eu não vai pra frente? Entendi Essa é muita pressão É, eu fico meio mal Corre aqui, corre aqui Acorda, filho Olha só O que foi? Apenas não falta a besta Já fez pra outro mesmo Eu não quero ver O Joaquim tá olhando pra menina Olha pra bola Ai, Deus Ai, Deus O que é isso? Tira Nossa, tem mim no trondão Anitta dormindo, meu Mãe, eu não gosto dessa saída Essa saída não é legal Essa saída não é legal Vai, vai, tira daí Essa saída não é legal Olha na frente Tem que tocar pra frente Puxa, puxa Vai, vai, tira Vai, vai, vai Puxa aqui Vai, vai, vai Meu Deus O que é isso, mano? Faz parte Cartão, Juíza, cartão Ih, pode puxar, é Tem que puxar Ah, infelizmente Nosso Joaquim, né Tá se recuperando ali Ai, agora é salto Do nosso time, gente Ai, cara Não para não, não para não Continua, continua Foi lá Foi lá no Joaquim Vai pra frente Vai pra frente Vai, Joaquim Vamos, Joaquim Vai pra área Vai pra área, Joaquim Para, Joaquim Vou gol, Joaquim Vamos, Joaquim Vamos, Joaquim